Essa é o que a gente ia fazer aqui dos novos... São Inocentes, é uma delas, foi a última canção. Então, é esse mesmo, Inocentes, é isso mesmo. Com o grupo Melim, com a Melim, como eles gostam de dizer, com a Gabi, o Rodrigo e o Diogo. E eles fazendo o vocal com gosto de... Eu acho que aquilo tem... O vocal deles é meio como leite condensado gelado, sabe como é que é? Você não consegue parar de tomar na lata de madrugada, em pé, na feita geladeira de cueca. Atenção, novo sucesso de Lulu Santos, galera! 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 Quando é que a gente abriu mão de tanta conquista? De tudo que caminhamos pra nos libertar? Será que aquela coragem ficou na pista? Todo mundo crente que está certo dentro da terra? E o contraditório é só a sua opinião. Inocentes vão marchando para o precipício Convencidos de encontrar o paraíso Atrás de um paraíso Paraíso Para si Será que alguém aqui consegue explicar? Explicar Quando é que a gente abriu mão de tanta conquista? De tudo que caminhamos pra nos libertar? Olha agora! Vai! Essa letra é uma porrada! Será que a velha coragem ficou na pista? Todo mundo crente que está certo o tempo todo E o contraditório é só a sua opinião Inocente Inocente vão marchando para o precipício Convencidos de encontrar o paraíso Atrás de um paraíso Paraíso Parais Para-se Para si Em a certeza absoluta Essa música emblemática Tem tudo a ver com a realidade Desse país, dessa sociedade Tem a chancela de Lulu Santos Você fez a letra também, tudo Esta foi a No ano de 2021 Anos de 2020 Com a instalação da pandemia Aquele primeiro pânico Que deu em nós todos Uma apatia Esta foi a uma canção que eu fiz É o meu Meu retrato Do que eu estava passando E o que estava passando Quem estava junto comigo E quanto mais distante o retrato é mais cruel E mais real É impressionante Se você for ver de 2020 para 2022 Obrigado por falar essas coisas Que você acabou de falar Ouvindo essa canção Porque o efeito que eu gostaria É justamente isso É impressionante Essa música Quer ver? Fala a letra Você lembra? Será que alguém aqui consegue explicar Quando é que a gente abriu mão De tanta conquista De tudo que caminhamos Para nos libertar A palma de vocês Será que aquela coragem Ficou na pista Todo mundo Crente Que está Certo O tempo Todo Olha aí E um contraditório É só A sua opinião Inocentes Vão marchando Para o precipício Convencidos Encontrar Um paraíso Atrás de um paraíso Ei garoto Tinha que ser de Lulu Santos Para dar essa flechada Na consciência da sociedade brasileira Tinha que ser de Lulu